Vou financiar meu coração Quero ser amado Estou precisando ser meu Vou dar uma chance para o amor Vou procurar um outro alguém Que não reclame de mim E que me ame do jeito que sou Estou cansado de ouvir Palavras pra me machucar De que adianta eu te querer E dar tudo pra você Se você não sabe me amar Vou financiar meu coração Vou vender parcelado pra alguém Não quero cheque medatado Nem precisa publicada Eu só quero ser amado Estou precisando ser feliz Vou dar uma chance para o amor Vou procurar um outro alguém Que não reclame de mim E que me ame do jeito que sou Estou cansado de ouvir Palavras pra me machucar Palavras pra me machucar Precisa de ouvir Precisa me obrigada Eu só quero ser amado Estou cansado de ouvir Estou cansado de ouvir Estou cansado de ouvir ? Estou cansado de ouvir